Boa noite, tio Chico. Aqui é o Andrei de Manaus. Tio Chico, hoje eu pesquisando na internet, eu vi que aquela criança de 9 anos, um argentino, veio a falecer daquele acidente lá, de uma Copa, um negócio que teve em Interlagos. Aí eu fui ver, me espantei, porque eles pilotam uma moto de 160 cilindradas com 9 anos. Tudo bem que eles estão equipados, capacete, tudo, luva, totalmente equipado, mas mesmo assim, na minha ignorância, eu acho que é um absurdo. Uma criança de 9 anos pilotava uma moto de 160 cilindradas. Enfim, aí eu pensei, fatalidade. Eu fui ver numa matéria hoje que foi 6 mortes. Parece que em 4 ou 5 anos, veio a morrer 6 pilotos nessa pista de Interlagos. Lembrando que eu sou leigo, a única coisa que eu sei de MotoGP é o Valentino Rossi e o Barros brasileiro. Só sei isso, não sei mais nada. Ando de moto desde 2008, todo dia, né? Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que é negligência do evento ou é fatalidade do esporte mesmo? Ai, Andrei, poxa, eu sou muito suspeito pra falar porque eu apoio tanto a Honda nesses eventos, sabe? Foi um evento da Copa Júnior. São motores Honda 160 e eu apoio demais a Honda. Vocês sabem que eu sou um crítico à Honda, mas quando se fala em esporte, em ações sociais, eu apoio demais a Honda. Eu sou super apoiador da Honda. Não acho que foi negligência. Não acho. Não acho que houve negligência do Superbike. Não acho que houve negligência da Honda. Não. São fatalidades do esporte, tá? Obviamente. E é um fato, tá? São crianças pilotando motocicletas. Se você me perguntar, eu colocaria meu filho pra pilotar uma moto? De alta velocidade, assim, numa pista? Não sei. Não. Eu não colocaria. Mas, gente, também eu não julgo esses pais. Eu não vou julgar. Porque a gente fica tão orgulhoso de ver o filho da gente fazendo um esporte desse. Eu não posso ser hipócrita, gente, de culpabilizar pais. Porque pensem comigo. Pensem comigo, tá? É muito fácil daqui eu chegar a criticar um pai, uma mãe que permitiu o filho entrar no esporte de alta velocidade e de alto risco. Mas o que seria do esporte sem essa introdução dessas crianças? Todos, todos os grandes pilotos da história recente do automobilismo, e aí moto, carro, todos começaram muito jovens, no kart. Todos. Na moto, todos começaram a ir nessa idade. Todos. Sem exceção. Todos os grandes. Ayrton Senna, Rubens, Alexandre, Barros, todos. Começaram muito jovens. Isso é um esporte perigoso. E aí a gente vai culpabilizar os pais desses pilotos? Nelson Piquet, Ayrton Senna, a família Senna, a família Barros, a família Fittipaldi, a família Barrichello. E aí? Vocês vão enfiar o dedo, vão apontar o que seria dos grandes campeões do nosso país? O que seria do nome do país aí como grandes pilotos? Um país como o nosso que formou grandes pilotos para todos esses campeonatos mundiais? Então seria muito leviano da minha parte culpar, pais, apontar e dizer assim, ah, errado. Não vou falar isso. Não vou fazer isso. Foi uma fatalidade. O evento é bem estruturado. A ronda dá todo o apoio. Eu vou dizer que foi uma fatalidade péssima. Minha esposa comentou isso comigo. Eu não tinha visto. Minha esposa que falou. Eu vi a matéria. Fiquei muito sentido. Na realidade, eu vi quando ele ainda estava internado. E ele fez a passagem. Uma pena. Uma lástima. E eu repito, é uma fatalidade. E eu sempre apoiei a ronda em relação à Copa, né? A Copa Júnior. Inclusive, eu tinha comentado com o meu querido Alfredo Guedes, da ronda, sobre a Copa Júnior, né? O Alfredo uma vez, ele me mandou um vídeo. Eu até compartilhei no meu Instagram. Ele foi lá na Copa Júnior. Lá em Interlagos mesmo. Foi no ano passado. Acho que foi nesse mesmo período. Foi nesse mesmo período. Ele me mandou. E eu fiquei felizão. Compartilhei lá no meu Instagram. E fiquei feliz. Porque a ronda faz um baita de um trabalho legal. Nessa Copa. E são todos pequenos mesmo. E estão formando pilotos para o futuro. Para a gente poder ter orgulho do nosso país. É isso, gente. E a ronda fomenta isso com muita responsabilidade. E conheço o pessoal do time que lida com a parte racing da ronda. Quero mandar um beijo para todo mundo da ronda. E meus sentimentos também. A família do piloto que faleceu. Meus sentimentos também à ronda. O pessoal do Superbike. Uma fatalidade, gente. É uma pena. Mas eu, com todo o respeito que tenho pelo esporte do Brasil, eu digo que foi uma fatalidade. Um abraço. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.